Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Como vamos? Live sarau, sexta-feira, fatibou o quê? Começando aqui com o perdido da semana passada, que a gente não conseguiu fazer. Ficou perdido, que apareceu depois. Essa música é Caetano? Caetano e Gil. Caetano e Gil. E festival. Imortalizado pela Gal Costa. Oi, Rita, Cristina, Francesco. Tchau, Francesco. Rita pediu umas músicas aí pra live de amanhã, hein? Não foi, Rita? Então, peraí. Vamos lá. Atenção ao dobrar o mais que ir numa alegria. Atenção, menina, você vem. Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes. Preste sol para essa escuridão. Atenção, tudo é perigoso. Tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. Uau! É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para o refrão. Atenção para a palavra de ordem. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para as janelas no alto. Atenção para as janelas no alto. Atenção ao pisar o asfalto, o mangue. Atenção para o sangue sobre o chão. Atenção, tudo é perigoso. Tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. Uau! É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Lembrando também Gal, que acaba de fazer 75, né gente? Teve uma live especialíssima, né? Com aquela voz maravilhosa. Esse foi o pedido da Bianca. Bianca, que reclamou que ela pediu um monte de música e a gente não fez nenhuma no sábado, né? É, pois é. Normalmente a Bianca pede várias, né Bianca? Vamos combinar que você normalmente é extenso nos pedidos. Deixa eu ver se ela está aí. Mas a gente atende, né? A gente faz um, faz outro. Dessa vez aconteceu alguma coisa que o troço sumiu, voltou, apareceu depois. A gente não viu. Quando a gente fez o... Mas também a gente não dá conta de tudo, né? Ah sim, claro, claro. Ó, boa noite, Jaomar, Luísa, Cristina, Francesco, Rita falou que pediu, estão anotados. Glória Horta, Vugo Minha Mãe, Bibi, boa noite, Bibi, Libóvisca, Cláudia, Liliana, na Suíça. O que é isso? Mas eles não falam assim lá, né? Olá, todos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para você que não falam Português. Ohaio. Ohaio, bonjour. Hoje é nosso vivo especial. Não há nada especial nisso, só que... Isso não é especial em todas as coisas. Só que nós cantamos o que você pergunta. Então essa é a dificuldade da live de hoje é o sem aviso, o famoso sem aviso mas é o tocar na noite tudo um oi da França Jack Matos estive sumida as vezes as pessoas vêm, elas somem um tempão, depois elas aparecem de novo Waldinei, Lafayette hello from Texas Waldinei é Waldinei ou é Waldinei I don't know how to say that será que é brasileiro ou será que não é Irã estreia ou estrela Juliana, Eneida Rita, Edna, Esther muito atual é preciso estar atento e forte totalmente atual é em tempos de viroses olha só o pedido do Stefano o que é? manda clube da esquina eita vamos aquela? vamos ó, até de Belém e ó, e a Luísa pediu uma que também é de lá né ponta de areia ponto final poxa, vamos colocar lá pra gente fazer com uma cifra bonitinha essa? ponta de areia? ou é que você quiser clube da esquina ponta de areia ó, estamos hoje aqui dedicados no computador no computador a fazer o máximo de pedidos que conseguirmos aproveitando enquanto ele procura um Google aqui eu estou procurando um ponto de areia da nossa amiga mas não estou achando então vai o dele vai o dele amanhã tem aquela live especialíssima amanhã vai ser realmente super especial a gente está dando um trabalhão produzir essa live que é uma live sobre ritmos brasileiros engraçado né que diabos de live é essa gente é uma mistura de live de aula de palestra com sei lá o que para interessados em ritmos e música brasileira de uma forma geral então amanhã nós vamos ter uma live especial dedicada a ritmos brasileiros então nós vamos ter a participação of our percussionists talking about rhythms and playing showing some patterns for you if you're a musician you will surely love that mas se você não for um músico você também vai curtir também vai ser muito legal gente estou aprendendo muito vendo esses vídeos vai ter vídeo gravado e vai ter coisa ao vivo né então vamos lá que ligava minas ao porto ao mar caminho de ferro mandar a marca velho maquinista com seu boné lembra o povo alegre que vem a porteja maria fumaça não canta mais para moças flores janelas em quintais na praça vazia um grito não há casas esquecidas viúvas nos portais paz pois é valeu Terezinha Igor from Russia hello Igor Russia Irã Igor I love Russia we have a famous guitar player here here in Brazil he's called Yamandu Costa and Yamandu has done like a special program show special presentation a series where he goes to different places and he talks about guitars all over the world and about the 7 strings guitar that he plays and so he went to Russia and he met a lot of people there and talked about the history of Russia for us and showed some performers from Russia so it was an amazing program so very beautiful music we have Piotr I don't know how to say your name Piotr Piotr from Polonia hello polonia waves Pedro Pedro so call you Pedro ok for us your name is Pedro Claudia está pedindo velho e a flor gente ela pediu para live de amanhã sabe que eu não sei essa música eu não tive tempo de ouvir você sabe de quem é to quino vinicius canta aí um pedacinho pra gente shirro hello shirro ela tem pedindo da bibi bibi que isso você tá doida carta ao tom tadinha eu tô menosprezando eurilene da francia bonsoir gente tem um comentário aqui que tomara que seja bom o que isso significa a canção do amor demais essa eu preciso ouvir essa eu não sei de cor não porque eu não me lembro olha que tempo feliz que saudade panema era só posso procurar? só falar uma coisinha aqui fala o joaquim pergunta o nome da última música ponta de areia we should ask our russian friends please speak english or else we can't understand what you're saying anything yes and the translation here doesn't work no so we are using a special program here so we don't have access to translation here so and in tomorrow's live if you don't speak portuguese we are working on subtitles to all the videos that we're going to show you the recorded videos about Brazilian rhythms so you will be able to enjoy it I hope and we'll try to translate like we're doing right now but the videos of explanations demonstrations will be all subtitled well by us so it's not a professional subtitle but I hope it works oh vou lá Bibi essa é pra você vamos aí você entra o anascimento silva 107 você ensinando pra elizete as canções de canção do amor demais lembra que tempo feliz oh que saudade Ipanema era só felicidade era como se o amor vivesse em paz nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade tu varia esse rio de amor que se perdeu mesmo a tristeza da gente era mais bela e além disso se via da janela um cantinho de céu e o redentor é meu amigo só resta uma certeza é preciso acabar com essa tristeza é preciso inventar de novo amor 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 Nossa famosa garota Nem sabia Que ponto a cidade Turvaria Esse rio de amor Que se perdeu Mesmo a tristeza Da gente Era mais bela E além disso Se via da janela Um cantinho de céu E o Redentor É meu amigo Só resta uma certeza É preciso acabar Com essa tristeza É preciso inventar De novo amor Do famoso Bossa Nova Isso é uma música sobre Tom Jobim É feito por um dos músicos famosos que foram da geração próxima Como Chico Buarque E Gilberto Gil E Caetano Veloso Que era outro músico chamado Toquinho Que também era contemporâneo De um dos músicos É um músico incrível É um músico maravilhoso É um músico maravilhoso Isso é grato Com essa banda Não é um músico maravilhoso Ah Scumbo E um músico maravilhoso Só um doutor Que sóérgica Smumbo A burnedoria A imensa cor na norte e sul Vão com ela viajando Lavaí, Pequim ou Estambul Pinto uma clavela pronto navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e crema, tudo em volta Colorida com suas luzes Basta imaginar Ela está sonida, serena e linda O que a gente quiser Ele vai... Aquela que eu não lembro nada da beba Meu desenho, um navio de partida Tem uma inteira ainda Gente, essa letra é gigante Gigante Mas é linda essa música, né? É demais, é demais, demais tocar A Luiza disse que na Itália todo mundo conhece o Toquim É, não, ele... Eu acho que ele tem uma ascendência, né? É Enfim, eu também tenho Infelizmente não domino Ele está dizendo que está com tempestade de raios e trovões Onde você está, Solange? Jura? Que no Rio não está não Parece que chega amanhã Eita Oi, Antônio Antônio Brás, nosso amigo de Portugal É, nosso amigo de Portugal Estava sempre aqui Está sempre aqui Volta o meio e está aí Ela estava dizendo que o Toquim é o seu músico favorito Ele é maravilhoso Ah, ele é maravilhoso Sabe uma também muito boa Que eu lembrei agora Que eu acho que é dele? Posso procurar aqui para a gente fazer? Pode Ó, vou lembrar de uma Que eu acho que é muito boa dele Tá? Com Um amigo Você conhece essa? Conhece, né? Acho que nunca cantei na vida Nunca cantou na vida? Então vem comigo Vai ser aqueles tom de Chico Buarque Tom de Chico Buarque Faz uma segundinha, mané Faz aquele contralto bonito Aham Ó, essa é Chico Buarque Eu acho que é Chico Buarque e Toquinho E Vinícius de Moraes, justamente, ó Vai meu irmão Pega esse avião Você tem razão De correr assim Desse frio Mas beija O meu Rio de Janeiro Antes que um aventureiro Lance Mã É de perdão Pela duração Dessa temporada Mas não diga nada Que me viu chorando E para os da pesada Diz que eu vou levando Vê como é que anda Aquela vida à toa E se puder Me manda Uma notícia boa Demais Essa música, adoro ela Essa música eu já tentei fazer arranjo umas três vezes ao longo da minha vida Eu sei que começa um arranjo Aí eu penso Ah, esse eu vou fazer um quarteto Aí eu paro Ah, esse eu vou fazer pro ordinário Vou fazer um sexteto Aí eu paro Eu já Eu tenho várias vezes assim Um arquivo com a data de 2013 Aí um outro arquivo com data Eu nunca consigo fazer Gente, aliás, hoje Bibi nem sabe Hoje Ficou pronto Finalmente a Master do Samba de Verão Ah, olha aí Vocês vão gostar dessa Gente, tá bonito, né? Os benfeitores vão receber aí Acho que amanhã ou depois Vão receber já, já Vão conseguir enviar E ficou um arranjo lindo Dá licença Posso falar meu marido Ficou um arranjo lindo A música que os benfeitores escolheram E um solo incrível também Solo incrível da sereia Nossa, incrível Da sereia Da perfeita Beatriz Coimbra Vai virar, bebê Vai virar a sereia Não vai nem lembrar mais porquê Olha, Rafael tá pedindo Berimbau Ou Canto de Ossanha Luiza tá pedindo Clube da Esquina Clube da Esquina Opa, olha Berimbau Qual será que é um tom bom pra você? É, não sei lá Quem é homem de bem Não traga O amor que ele quer saber 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 Deu B Será que eu sei a letra? Vamos tentar Será que eu sei a letra? Vamos tentar Quem de dentro de si Que não sai Vai morrer sem amar ninguém E o dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom não cair E se um dia ele cai Cai bem Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Berimbau 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 Me confirmou Vai até brigar de amor Tristeza Camará Quem é homem de bem Não trai O amor que ele quer ser o bem Quem diz muito que vai Não vai Assim como não vai Não vai Quem de dentro de si Não sai Vai morrer sem amar ninguém E o dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom não cair E se um dia ele cai Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Berimbau Berimbau Me confirmou Vai até brigar de amor Tristezas Camará Berimbau 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 Béimbau eu não sei se eu sei clube da esquina você sabe vamos colocar ela lá a Cecília tá falando ainda bem que a gente não ouve eles cantando quem Cecília Donar tá falando isso não ouve eles a gente cantando ah entendi ó Bianca aí ó Bianca já cantamos uma música pra você já cantamos uma música pra você cadê ela ah ó é procure saber vamos ver agora então eu vou colocar aqui a gente fez um samba de Orly bem pela metade né o que que eu tô procurando? você tá procurando clube da esquina que eu não sei se eu sei cantar ah o máximo que vai acontecer é ficar ruim gente então a gente né eu quero peraí clube da esquina ou clube da esquina 2? clube da esquina e agora eu acho que eu não sei não eu acho que você não sabe também não mas vou botar aí será? eu ouvi esse disco bastante não sei não é essa não vou saber essa a gente vai ficar devendo vamos ficar devendo e a 2? essa eu acho que até que eu sei pô vamos então assim no fluxo já aqui né a gente tá aqui né não tá uma e o Tom e o Tom com certeza não é esse não mas aí tem que dar aquela checada detalhe que eu tô mexendo aqui você viu que ele não tá nem se movendo né ó enquanto você dá um google aí eu vou falar pra quem chegou depois na live que amanhã é dia de live especial tema é ritmos brasileiros então a gente vai fazer uma live diferente vai ser uma live que vai ter além da parte aqui das músicas ao vivo vai ter também algumas explicações e demonstrações sobre ritmos importantes brasileiros então Mateus Xavier e Fabiano Salek já fizeram aqui alguns vídeos gravados né que a gente tá legendando para o pessoal que não fala português entender e eles não estão entendendo que eu tô falando isso e eles acho que estarão ao vivo com a gente também né nós estamos falando que amanhã nós temos uma vida especial dedicada aos ritmos brasileiros e nós tivemos muito trabalho para traduzir e colocar subtítulos nos vídeos para que vocês que não falam português possam entender o que estamos tentando dizer ok então não esquecendo isso então não esqueça de deixar isso por favor não esqueça de deixar isso porque vocês estão trabalhando muito difícil vai ser ótimo oh sim vai ser ótimo porque eu já amava moço também se chamava estrada viagem de ventania nem lembra se olhou pra trás Ao primeiro passo, aço, 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 aço Porque se chamavam homens Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases lacrimogêneos Ficam calmos, 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 calmos Você está fazendo intermesa ou não? Não E lá se vai mais um dia E basta contar com paz E basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio E lá se vai mais um dia E agora? No meio, o Bob McFerrin fala que ele quer fazer aquela música que o ordinário canta Agora a gente canta, né? Na época, pô Então o Bob McFerrin convida uma pessoa da plateia Para cantar Mas antes que alguém levante, ele diz Por favor, só venha quem souber todas as partes da música A parte A, a parte B e a parte C Um jovem corre Vai pro palco A gente assim, poxa A gente não sabe A gente não sabe o C Eu só sei o A Então não levantei Ficamos sentados Corre o jovem E só sabe o A E só sabe o A Para no meio O Bob olha pra ele assim E o Bob é bravo O Bob é bravo Ele ficou bravo Ele ficou bravo Aí o cara voltou Ó, Igor is asking for Disseram que eu voltei americanizada He said it was his first acquaintance Acquaintance, o primeiro contato, conhecimento, né? Vai roubar na só Por favor Por favor Que não suporto mais Fiz o breque do pandeiro Que ficou arrepiado Vindo o mar O famoso excesso This is too much Disseram que com as mãos estou preocupada E dizei por aí Que eu sei que é zum, zum, zum Que eu já não tenho Moro e timo nem nada E que nos balangangãs Já não existe mais Nem o amor Sabe que essa interpretação surgiu de uma brincadeira Não vou falar, não vou citar nós Que a gente estava imitando certas pessoas cantando É uma zoeira, gente Americano Mas pra cima de mim Pra que tanto veneno E eu posso lá Ficar americanizada Eu que nasci no samba Eu que nasci no samba e vivo no sereno Topando a noite inteira A velha batocada Nas rodas de malandro Minhas preferidas Eu digo é mesmo Eu te amo e nunca I love you Enquanto houver pra cima Na hora das comidas Eu sou do camarão E sou padinho com chuchu É, mas me disseram Que ela tem Americanizada Com o burro do dinheiro Que estou muito rica Que não suporto Mas o breque do pandeiro Que fico arrepiado Vindo uma cuica Disseram Que com as mãos estou preocupada E dizei por aí Que eu sei que é zum, zum, zum Que eu já não tenho Moro e timo nem nada E dos balangandões Não existe mais nenhum Nós fazemos de mim Pra que tanto veneno E eu faço vai ficar Americanizada Eu que nasci no samba E vivo no sereno Topando a noite inteira A velha batocada Nas rodas de malandro Minhas preferidas Eu digo é mesmo Eu te amo e nunca I love you Enquanto houver pra cima Na hora das comidas Eu sou do camarão E sou padinho com chuchu Brasil Meu Brasil Brasileiro Meu boleto e zonera Eu posso lá Vicar me americanizada Eu vi nasci no samba E vivo no sereno Topando a noite inteira A velha batocada Nas rodas de malandro Minhas preferidas Eu digo é mesmo Eu te amo e nunca I love you Enquanto houver Brasil Na hora das comidas É o sol É o sol Do camarão Chuchu Ensopadinho Chuchu 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 Estamos muito americanizados Mas que palhaç Pois é gente Olha Pilar pediu uma música inusitada Qual música Pilar pediu? Não sei se você lembra Qual? Cadê? O bonde O bonde Espera aí Outros pedidos aqui Várias A Bianca gritou Por favor Enorme Ah Isn't Isn't Chuchu Não sei Sabe? Ah sei mais ou menos É difícil cantar a música do Steve Wonder Para mim Bianca Porque ele é muito agudo Então tem que ser uma ira E não dá para mudar de tom Porque a música do Steve Wonder Não troca de tom Claro que troca Mas é porque Espera aí Qual foi o Ah O bonde O bonde Hello and I Vamos pensar no Steve Wonder Calma Então esse é Rafael Gemal Faz uns 20 anos Que a gente não toca essa música Você Já não pinta Lá em casa Já não anda mais na linha Já não pega mais o bonde Você Já não fala a mesma língua Já não come mais besteira Nem viaja mais pra longe E eu Que não paro mais em casa Já não uso mais o fone Pega o bonde Já não pode Já não pode É eu Que não falo quase nada Já come e não quero nada Eu vou a perna Nem viaja nem viaja mais pra longe Nem viaja mais pra longe E eu Que não paro mais em casa Já não uso mais o fone Eu pego o bonde Já não pode E eu Que não falo quase nada Eu já comi Não quero nada Eu vou a pé Nem pego o bonde Nossa senhora Muito tempo que a gente não canta isso Um compositor Gente Sensacional Chamado Rafael Gemal Carioca Aqui do Rio de Janeiro Eu acho que ele é carioca Se ele não é carioca Ele tinha que ser Porque ele é muito Muito carioca É E aí A gente gravou ele No meu primeiro disco No processo de feitura Por isso que a Pilar conhece Olha Cecília Leonel Está perguntando Se o Ordinários Virou uma dupla na pandemia O que acontece Cecília Nós Somos um casal Então A gente está junto E aí Fica possível De se encontrar E fazer Na verdade Nós somos os membros Fundadores do grupo Então a gente já está Dez anos Tocando esse barco Então eu faço Os arranjos Doze anos É porque eu sou mais jovem A Mayra Fazendo a produção executiva E tal E eu fazendo a produção musical E aí Durante a pandemia O que aconteceu Como a gente não consegue Se encontrar Muitas pessoas Têm falado com a gente Se vocês não vão Aproveitar agora Alguns artistas Estão saindo Para falar Para fazer show Para se juntar Mas o que acontece É que Se vocês repararem Inclusive nessas lives Que tem Banda Normalmente A banda Está de máscara Tocando Longe E aí tem um cantor Que fica ali no meio O cantor Ele não vai poder Usar máscara Porque tem essa dificuldade O som fica diferente A monitoração Fica difícil E o ato de cantar O ato de cantar É quase como gritar Equiparado Então a emissão De Perdigotos É o termo técnico É muito grande Então a gente Ainda não está Num estágio Que a gente possa dizer Tanto que Se vocês repararem Pelo mundo Existe uma grande discussão Falando sobre Volta de ensaio de coro Por exemplo Os coros Pararam de se encontrar Então Tudo bem Tudo bem Que a gente é um grupo vocal Uma formação Um pouco menor Mas ainda assim Vão ser sete pessoas Num ambiente Seis pessoas cantando Sem máscara Sem máscara Então isso tem sido complexo Então A gente Tem feito Essas lives Nós dois Mas o grupo Mas Está firme e forte Está firme e forte E a gente agora Está usando Talvez Não sei se você Não viu Cecília Então estou respondendo A Cecília Mas falando para todo mundo A gente tem usado Aqui uma plataforma Que permite Com que a gente Receba convidados Com que a gente Mostre vídeos prontos Então por exemplo Na live especial De amanhã A gente vai ter Aqui o Fabiano Vai ter Matheus Com a gente Ontem tivemos Bibi Tivemos Antônia No Instagram Estarmos juntos É que às vezes Que ainda não é possível Não só por conta Enfim De ser difícil A gente se encontrar Mas é porque Até também Um outro dificultador Diferente de uma banda Que pode de repente Ficar sem ensaiar Muitos meses E mais ou menos Funcionar O show O caso de grupo vocal Gente Grupo vocal É muito mais difícil Fazer sem ensaiar Então a gente teria Que se sentir Tranquilo Para ensaiar Várias vezes antes Então fazer um show A ideia das burcas Floridas Eu adorei É muito boa Adorei a ideia Das burcas O problema É que a gente Tem que ensaiar Antes Não tem como Gente Não sei se vocês Com certeza Todo mundo aqui Já tentou falar De máscara Ver como é O som sai estranho Quem tem que falar Às vezes o dia inteiro Costuma até ficar rouco Porque é um esforço maior Eu estou olhando Os comentários Cantar em burca Cantar em máscara Gente Não vai dar certo Fica ruim Também tem isso A Rita pediu A gente foi falar Vamos fazer Eu estou com uma saudade De cantar essa música Vamos Mas olha só A gente tem um pedido aqui Só para não esquecer Da Esther Que ela pediu já várias vezes O que é que a baiana tem Vamos fazer então Vamos fazer essas duas Agora I can see Clearly Now The rain Is gone I can see All Lobster Clothes In my way In the dark Clothes That hurt me Blind It's gonna be A bright 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 Sunshine Yeah 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 It's gonna be A bright Sunshine In the dark Sunshine I think I can make it Now The pain Is gone All of the bad Our feelings Have disappeared Here is the rainbow I've been praying for It's gonna be A bright Bright Sunshine In the dark Yeah Yeah It's gonna be A bright Oh Bright Sunshine In the dark Blue 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 Here comes The sun Do-do-do-do Here comes The sun It's alright Do-do-do-do-do-do-do-do-do Look all around There's nothing But blue skies Look straight ahead There's nothing But blue skies I can see clearly now The brain is gone Little darling I can't see a whole Lobs that goes In my way Oh 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 I'm 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 It's gonna be Bright 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 Sunshine In the dark Yeah Yeah It's gonna be Bright Oh Bright Sunshine In the dark When it comes A gente tem esse arranjo agora Então a gente aprendeu a fazer O A ao B e o C da música Mas assim sem os coleguinhas Foi muito difícil Esse é um arranjo pro trio feminino E banda É o or de banda Or de banda Bob McFerrin Can call us now Now I know Do que a song O que a baiana tem? Stair Pra Stair O que a baiana tem? O que ela tem? Tem torço de seda Tem Tem Brinco de ouro Tem Tem Bolseira de ouro Tem 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 pano da costa Tem 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 bata arrendada Tem 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 saia engomada Tem Que bom, né? Sandália enfeitada Tem E tem graça como ninguém O que é que a baiana tem? Tem Tem Quando você se requebra Caia por cima de mim Caia por cima de mim Caia por cima de mim O que é que a baiana tem? Tem Que cor que a florida tem? Tem 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 Máscara Será que ela tem? Tem Não sei mais o que ela tem Tem E tem graça como ninguém O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem O que é que a baiana tem? Tem Tem O que é que a baiana tem? Tem álcool em gel, gente? Tem álcool 70 Tem 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 burca florida Tem 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 sensibilidade Tem 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 amizade Tem Tem intimidade Ele com Gente, hoje recebemos aqui Songbooks novos Ih, é verdade, gente Nós somos fissurados em songbooks A verdade é assim É fácil Quer dizer, é fácil Depende da música É possível tirar as músicas Todas Só que, gente Imagina você ficar tirando Todas as músicas Que você vai tocar na vida É bom Dá mais com vocês Pedindo tanta coisa É bom que já tenha Umas tiradas, né? Aí a gente Nessa pandemia A gente tem ampliado Nosso acervo, né? É um bom presente Quem quiser dar um presente Para a gente Pode dar songbook Agora está difícil Na verdade De escolher Porque a gente já está Com vários, né? É Estamos com muitos Muitos, muitos, muitos Muitos Cláudia pediu uma aqui Para quem sabe Tarde em Itapuã A gente podia ir fechando Com essa Porque a gente tem Aquela reunião Hoje temos Em reunião do ordinário, gente Ih, tem ordinários Em reunião hoje Tem Eu tinha esquecido Esquecido completamente Eu achei que eu ia comer Eu achei que eu ia comer Já já Que comer nada Você vai ter reunião Estou já sonhando Com a janta, gente Eu acordo cedo, gente É um lance que eu tenho Eu não sei o que é A Maíra sabe Chega e eu acordo cedão Assim Às vezes eu acordo Cinco da manhã Eu acordo Do nada E fico acordado Aí eu vou ler Aí eu vou estudar violão Toco E não é que eu durma cedo Depois eu não fico com sono Então eu não sei o que é Mas enfim Velho, né? Estou ficando velho Desculpa Quem é maduro já E tem isso também Mas o fato é Que aí O que acontece? Um velho calção de banho A Maíra quer me cortar É porque eu quero dizer Que eu como cedo E aí eu almoço cedo E aí toda hora Eu estou com fome Um mar que não tem tamanho Você sabe se é necessário Não Um velho calção de banho O dia pra avadiar O mar que não tem tamanho E o arco-íris no ar Depois na praça caíme Sentir preguiça no corpo E numa estrela de vime Beber uma água de coco É bom Passar um maté de Itapuã O arco é muito maior É o sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar De Itapuã Falar de amor em Itapuã Aí que tá a gente Dá uma baixadinha aqui Modulou pra baixo Vão pra mim então Um velho calção de banho Um dia pra avadiar Um mar Que não tem tamanho Que até o bairro E um arco-íris no ar Depois na praça caíme Sentir preguiça no corpo E numa estrela de vime Beber uma água de coco É bom Passar um maté de Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Enquanto o mar inaugura O verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de molha E com o olhar esquecido No encontro de céu e mar Bem devagar e sentindo A terra toda rodar É bom Passar um maté de Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar em Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar em Itapuã Ouvindo o mar em Itapuã Falar de amor em Itapuã Tem mais letra aí Depois sentir o arrepio Do vento que a noite traz E o disque, disque macio Que brota dos copirais E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Da lua de Itapuã É bom Passar um maté de Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar em Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar em Itapuã Falar de amor em Itapuã Amanhã então Temos aquela live especial Tomorrow we have this special live Dedicated to Brazilian rhythms Ritmos brasileiros Muito, muito especial essa live de amanhã Não percam E lembrando que a nossa campanha de financiamento Coletivo recorrente está no ar Lá no benfeitoria.com Barra ordinarius E se você já é benfeitor Temos uma live também Especialíssima nesse domingo No Zoom Então é aquela live que a gente vai ver as carinhas de vocês Por favor, ficar com cara boa Porque aí a gente vai estar vendo Beijos em todos Uma boa noite para todo mundo Good evening, good morning Uhayou Gente, um beijão para todas e todos E a gente se vê amanhã Beijo Tchau Tchau